Olá, amados e amadas, Brasil, fora do Brasil, aqui é o pastor Alá Batista, Padre Seu Jesus pra ti, tá? Em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando pra aqui com mais um alerta espiritual e que o Espírito Santo possa abrir seus olhos em nome do Senhor Jesus. Nunca diga essas palavras, eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir. Isso chama-se o quê, pastor? Maldição. Você mesmo está proferindo maldição pra ti. Nunca repita isso, nunca fale isso. Eu não posso, eu não tenho, eu não vou conseguir. Automaticamente você tá o quê? Tá trazendo pra ti maldição. Fala isso não, tá? O que você faz? Eu vou conseguir, eu profetizo o que eu vou ter, eu vou profetizar o que eu vou conquistar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se dessa palavra, Deus, ele traz existência naquilo que não existe. Então, quando você fala assim, eu não tenho, eu não posso, eu não vou conseguir, você mesmo está lhe amaldiçoando. Isso no mundo espiritual tem um peso tão grande, se você tivesse ideia, você não falaria essas palavras. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.